A história do peixe de espada preto está em livro. Uma obra que foi apresentada precisamente na altura em que decorre a quinzena gastronómica daquele peixe em Sezimbra. Manhã bem cedo a Nabilinente persiste no mar. Nada que impedisse os pescadores de regressar de mais uma noite de faina. Na doca é hora de descarregar os barcos e contabilizar o resultado da pesca. Entre lixas e outro pescado, o peixe de espada preto é o que vem em maior quantidade. Espécie de referência na cultura e economia de Sezimbra, as histórias desta arte de pesca transformaram-se em livro, pela pena de um sezimbrense. Porque a pesca em Sezimbra do peixe de espada foi das coisas mais abundantes que houve em termos de espécies. Há muitas espécies de peixe, como todos sabemos, mas o peixe de espada e também a chaputa, mas mais o peixe de espada, tinha uma grande regularidade, pescavam-se aos milhares. Hoje a situação é bem diferente. Os milhares deram lugar apenas às centenas, por muitas razões, mas poucas certezas. A embarcação Carlos e Gaspar não vai além das 25 milhas da costa e ao longo dos anos esta vem cada vez mais leve. Cada vez é menos, temos tentado ver que há umas épocas que aparecem mais as peixe de espadas, mas não se mantém de antes. Aqui há os 10 ou 15 anos o peixe de espada mantinha-se. Apanhava-se por tantos x toneladas ou tantos x quilos, mantinha-se. Agora, pronto, é... Pescado à linha com as oias, o peixe de espada preto surge depois do branco ter desaparecido. O peixe de espada branco não se extinguiu, desapareceu. O preto ocupa, em termos económicos e de ocupação dos pescadores, a mesma posição que ocupava o peixe de espada branco que o fez durante longas décadas. Pesca-se o peixe de espada, digamos, há pouco mais de 20 anos. Reconhecida como uma espécie que marcou e continua a marcar a vida pescatória local, peixe de espada de sesimbra, a preto e branco, é a obra que dá a conhecer a história, a evolução e a arte deste tipo de captura ao longo de anos. A qualidade desta espécie reflete-se também na gastronomia, divulgada pelo Conselho, onde a criatividade dá lugar a sugestões que vão desde o tradicional ao mais sofisticado. Optámos por apresentar o carpácio de espada preto para também valorizar um bocadinho mais o peixe de espada preto e mostrar às pessoas que se pode fazer várias coisas com o peixe de espada. Também optámos por ser um pouco diferentes também, apresentámos uma patanisca de peixe de espada, com arroz, com vários morisos apanhares aqui na zona também, nomeadamente os percebos, as lapas e há mesmo. Desde a sua captura até à sua apresentação gastronómica, assim como o papel que representa na vida local, levaram já a autarquia a pedir a certificação do peixe de espada preto, processo que, depois de concluído, enriquece o património desta vila que abraça o mar. Obrigado. 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 Obrigado.